Cáceres faz pênalti. Marcelinho com a categoria de sempre faz 1 a 0 Corinthians. No empate do Olímpia a bola vem cruzada na área e Pérez marca de cabeça 1 a 1. Os paraguaios ensaiam o vira-vira. Depois da cobrança de falta a bola bate no jogador do Olímpia e Paredes faz um belo gol 2 a 1. Mas 4 minutos depois, Edilson, o capeta, inferniza os paraguaios. Placar final em Assunção, Corinthians 2, Olímpia também 2. Na grama o Palmeiras vai bem, mas na piscina...